Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Eu, particularmente, estou adorando esses vídeos onde a gente está debatendo bastante conteúdo e saindo um pouco do técnico, da prática, indo realmente para coisas importantes. Quando a gente fala no sentido de estudar mesmo alguns conceitos, ter noção de algumas teorias e conceitos no que tange realmente a nossa área de trabalho, que é se você tem um pezinho ali no marketing, como eu, mas também é um análise de dados nessa área. Então, desde já, eu peço que você se inscreva no canal e hoje também a gente vai ver o conceito de leads. E também, posteriormente a essa aula, qualquer dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários que a gente pode estar trabalhando em cima. E já vai ver um pouco sobre o que são leads, o conceito, a geração, a qualificação, a nutrição, a conversão de leads em clientes e o monitoramento e análise de leads, tá bom? Bom, o que são leads? Os leads, eles representam potenciais clientes que demonstram interesse em um produto ou serviço e fornecem informações de contato para futuras interações. Foram adquiridos através de diversos canais, como site, redes sociais, campanhas de e-mail marketing, entre outros. Então, quando você faz uma campanha para a sua marca, seja para se inscrever em um formulário de venda de algum produto, de algum imóvel, você entra num e-commerce ali, se cadastra para você ter acesso a um produto, para comprar algum eletrodoméstico, enfim, você acaba de virar um lead para aquela empresa ou para aquela companhia, para aquele empresário ali, então, para ele, você é um cliente potencial, ok? Bom, a geração, ela pode ser de diversos canais, né? Vou levar aqui a minha câmera um pouco para cá. Ela pode ser de diversos canais, diversas possibilidades, que são leads e peixes. Então, assim, quando... vamos supor que você é um vendedor de carro, então, é interessante que você tenha ali uma landing page, um site realmente onde você possa mostrar o seu catálogo, e aí você pode criar uma landing page ali atrativa para o seu cliente. Você pode fazer conteúdo relevante, ou seja, é um processo bem embalto de marketing, ele é muito forte em fazer isso, que é o quê? Ofertando e nutrindo com conteúdo atrativo, né? Para aquela pessoa, então, por exemplo, se uma pessoa tem barba e você está vendendo produtos de beleza, para homens ali, por exemplo, você pode fazer um bloco, por exemplo, dez cuidados que você tem que ter com a barba, confira agora, cinco dicas de profissionais da área de beleza para cuidar da barba. Então, são conteúdos relevantes que podem prender a atenção do usuário, e em determinado momento você também pode fazer ali uma prospecção, né? A formular, que é basicamente a parte mais direta e possível, no caso, por exemplo, eu trabalhei em uma agência, né, onde eu operava campanhas no Facebook Ads, e a gente colocava ali uma fotozinha do imóvel, né? Trabalhava um pouco a questão do preço, e cadastra-se mais para saber ali sobre os diversos imóveis daquela região. A pessoa clicava, ela recebia um formuláriozinho ali na hora, na tela, preenchia, e a gente já captava esse contato ali de lead para o CRM, para ser alimentado com e-mail marketing, né? Bom, e uma também que é bem comum hoje em dia e está sendo bem trabalhada, tanto para profissionais de RH, como eu já vi dentro do LinkedIn, como profissionais da área de dados, enfim, existe o webinar para tudo, que é o quê? É uma espécie de aula ou conteúdo pré-gravado que os profissionais fazem para apresentar um tema interessante, né? Ali que tem a relevância. Então, eu já vi o webinar de técnicas avançadas para serem aplicadas no seu perfil do LinkedIn, por exemplo, foi um webinar de RH que eu vi, eu já vi o webinar de solução e infraestrutura para quem trabalha com a engenharia de dados, por exemplo. Então, é um conteúdo para engajar um público específico, na real, para engajar esses participantes com algo relevante, tá bom? É basicamente isso. Vamos falar um pouco, então, da qualificação desses leads, que é o processo de avaliação e classificação desses leads obtidos. Então, é importante analisar algumas coisas quando você está captando leads, né? No caso, por exemplo, se você opera, se a sua empresa ou que você tem um produto ali, ele faça sentido apenas, por exemplo, na região centro-oeste, onde eu estou, você não vai anunciar para captar leads da região norte, não faz sentido, né? Vai ser um dinheiro gasto à toa e você não vai ter o que fazer com esses contatos, você não vai nem conseguir prospectar se não fizer sentido para eles, né? Lembra que tem que ser trabalhado em cima de um interesse, de uma dor que o lead ali, possível que o cliente tenha. Então, esse processo de avaliação como nível de interesse, esse critério de perfil demográfico, essa intenção de compra, essa adequação ao público, o seu público é mais feminino, mais masculino, ele é um produto ofertado para pessoas mais jovens, para pessoas mais velhas, para até, por exemplo, eu já trabalhei também um período com imóveis de alto luxo, né? A gente fazia campanhas para imóveis de alto luxo, ou seja, tinha que ser daquela região ali que concentra pessoas de maior renda e de um perfil bem específico, né? Então, não abrangia muita coisa. Então, assim, acaba que ficava mais caro, mas só que a gente tentava trabalhar ali bem segmentado para um perfil realmente ali que fazia bem sentido, né? Então, é importante ter esse estudo, essa qualificação desse lead que você quer prospectar. Bom, e claro que depois de todo esse processo de anunciar, captar esse lead, fazer o primeiro contrato, é importante que ele seja nutrido cada vez mais. Isso até também no pós-compra, né? Não basta, a trilha não termina depois que você anuncia, capta e vende. Tem o pós-venda também desse lead, né? Então, é o desenvolvimento de relacionamentos com os leads ao longo do tempo. Então, é bom adotar estratégias como envio de e-mails personalizados, compartilhamento de conteúdo relevante, oferta de materiais educativos e a interação nas redes sociais. É muito mais fácil você manter um cliente satisfeito e vender mais para esse cliente que já foi prospectado em algum momento do que você conseguir um lead ali e possível cliente novo, né? É bem mais caro ter isso. Então, é muito importante essa nutrição de leads ao longo do tempo. Bom, e falando um pouco aqui do tópico 4, que é a conversão de fato em clientes. É a importância de um processo de vendas bem estruturado, né? É bom você ter uma abordagem única, uma coisa fora um pouco da caixinha, e também que faça sentido no momento que você está abrangendo aquela pessoa ali, por exemplo. Então, tem técnicas de follow-up, utilização de landing page de conversão, análise de métricas para identificar pontos de melhorias, né? Eu lembro que a gente tagueava diversas landing pages, porque tinha algumas, por exemplo, né? Tinha algumas, não landing pages de fato, mas tinha uma jornada que o lead tinha que fazer, e em determinado momento ele caía fora. Por quê? Porque às vezes estava muito grande a jornada, às vezes ele perdia o interesse ao longo do tempo ali, e às vezes quando ele chegava no momento e não fazia mais sentido, ele simplesmente saía. Então, a gente pensou naquele momento ali em otimizar esse caminho para no máximo três direcionamentos, e esses direcionamentos eram bem tagueados, então a gente sabia de quando ele vinha, para onde ele vai, e momentos, enfim. Ali o analítico conseguia trazer uma boa visão para a gente, para a gente ver esse caminho até a conversão. E isso é muito importante ter para você melhorar os seus processos, e otimizá-los. Bom, dado tudo isso, tem uma coisa muito importante, que é o monitoramento e análise de leads, né? Então, a utilização de ferramentas de análise de dados e métricas para avaliar o desempenho das estratégias de geração e conversão de leads. A gente vai ver mais sobre isso em um determinado, em outro momento, mas o que eu posso dizer é, quando a gente está fazendo uma campanha de captação de leads, por exemplo, a gente está muito interessado em saber o custo por lead, estamos muito interessados em saber investimento, impressões e alcances nem tanto, porque isso é muito trabalhado em all-zone, em reconhecimento da marca, então, isso é mais importante alcançar o máximo de pessoas ali. Então, você vê que cada tipo de campanha, cada coisa que você faça, tem ali métricas relevantes para medir o sucesso dessa campanha, dessa ação de marketing digital que você está fazendo. Então, pode ser taxa de conversão, cálculo do custo por lead, identificação de oportunidade de otimização, pode ser também, se você está fazendo o tráfego, o custo por clique pode ser uma boa métrica para você avaliar a efetividade de um anúncio, por exemplo, e diversas outras estratégias aí que você pode adotar. Bom, obrigado por estar até aqui, muito obrigado aí, deixe as suas dúvidas nos comentários, se você quiser me mandar um e-mail, eu deixo aqui também, me siga lá no LinkedIn, está aí também na descrição, e qualquer sugestão, dúvida, deixe aí nos comentários. Deixe o seu like, se inscreva, e até o próximo vídeo.